...de um homem que trabalhava em cruzeiros, cruzeiros para crianças e adolescentes. Ele foi preso pela Polícia Federal. Sabe por que ele está sendo acusado? De abuso sexual infantil. Ele é o suspeito de cometer esses crimes. David Martins de volta. Com mais informações pra gente. Arrocha, David, vai. A Polícia Federal está trabalhando forte pra combater esse tipo de crime. Abuso, exploração sexual infantil juvenil. Então, hoje foram duas ações realizadas aqui na Paraíba. Eu vou falar de uma que aconteceu lá em Campina Grande. Então, essa ação de Campina Grande foi denominada de Game Over. Foi o seguinte, a polícia recebeu a informação de que materiais envolvendo abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes, esse material estava sendo compartilhado em grupos de um aplicativo de conversa. Então, começou uma investigação detalhada sobre esse caso. E quando foi hoje, essa operação foi realizada. E deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão e também a um mandado de prisão temporária. É um homem, um homem de 36 anos, que trabalha em cruzeiros. E ele trabalha justamente em cruzeiros, que são voltados pra esse público, pra crianças e adolescentes. Então, foi realizada hoje essa prisão, essa prisão temporária, que foi expedida pela justiça, e também a busca e apreensão. O material foi apreendido com ele, dispositivos eletrônicos, aparelhos celulares, HDs, tudo isso foi apreendido com ele. E se ele for condenado pelos crimes que estão sendo, a princípio, investigados, são o seguinte, armazenamento, produção e divulgação de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes. Tudo isso somado a 33 anos de prisão. Mas se a polícia, durante essa investigação, durante essas perícias, encontrar outros materiais, nos dispositivos eletrônicos encontrados, então, essa pena pode aumentar e muito. Então, o nome da operação, Game Over, como eu falei no começo, é em referência às vítimas. São crianças e adolescentes que são voltadas pra jogos eletrônicos, jogos de videogame. E os criminosos se aproveitavam disso pra poder atrair as vítimas. É isso, Paulo Neto, eu volto com você. David, obrigado a você, meu irmão. Só lembrando, minha gente, que nós estamos mostrando várias ações da polícia relacionadas a esse tipo de crime, né? Abuso e exploração sexual infantil. Porque nós estamos num mês de combate a esse tipo de crime. Então, realmente, as polícias estão voltadas a prender esses camaradas. Gente, detalhes, patinhos de brinquedo, carrinhos ele guardava pra atrair as crianças. Olha isso, meu pai. Olha os patinhos que usa na água, né, Bé? Deus do céu. E também no combate ao abuso sexual infantil e juvenil, a Polícia Federal. Duas operações, na verdade, são duas novas fases da Operação Discovery. Em Bahia, um agente de endemias de 47 anos foi preso em flagrante pelo armazenamento desse tipo de material. Pauleto, o que é que é agente de endemia? Aquele pessoal que vai lá na sua casa, tá? Pra ver se tem alguma coisa, água parada, dengue, essas coisas, sabe? Pronto. Mas o mandado de busca e apreensão também foi cumprido na cidade de Conte. A Polícia Federal alerta você, papai e a você, mamãe, irresponsáveis, sobre a importância de monitorar e orientar os filhos no mundo virtual. Principalmente o que eles estão vendo na tela. Para que você possa protegê-lo dos riscos. Tá bom?